O núcleo do Corpo de Bombeiros foi instalado no dia 30 de junho de 2018, no município de Confresa. Nos últimos meses, o núcleo tem recebido vários equipamentos. Além de um caminhão de combate incêndio novo, recentemente recebeu um conjunto desencarcerador. Mas falta muita coisa para que funcione 100%. Um deles é a falta de efetivo de profissionais, que ainda é insuficiente para atender as demandas. Mas, mesmo assim, esses homens têm trabalhado muito no município e na região. São mais de 100 homens e mulheres que fizeram o curso de brigadista. O sonho da equipe do núcleo é que, no futuro próximo, a unidade possa virar uma companhia. Dentre os mais importantes, eu poderia dizer que é o nosso conjunto desencarcerador novo, um equipamento na ordem de 220, depende muito da licitação, até 300 mil reais o custo desse equipamento. Um equipamento muito bom, muito moderno, e tivemos a honra de recebê-lo. E o caminhão, em outra ocasião também recebemos o caminhão, um excelente caminhão aqui para a unidade. Ideal para a nossa região, um caminhão mais alto, um caminhão robusto, e que atende as nossas necessidades. Hoje eu diria que uma das principais demandas da unidade seria o efetivo, ampliar o nosso efetivo. A construção de uma unidade própria, adequada às nossas demandas internas. Então, algo um pouco maior, com a garagem mais espaçosa, para comportar bem os nossos materiais e viaturas. Além disso, alguns outros equipamentos que a gente precisa. Dentre eles, mais um desencarcerador, mais um conjunto desencarcerador. E material de mergulho, muito importante para nós aqui. Até porque é uma região que tem muitos rios, né? Isso, uma região com bastante rios e sempre a gente tem afogamentos, né? E precisamos estar, pelo menos, dando uma primeira resposta até chegar às equipes especializadas de Barra do Garças. E muitas das vezes, essa primeira resposta a gente consegue atender, sim, a ocorrência. E já dá ali um respaldo para a família e para a sociedade no geral. Temos trabalhado o combate a incêndio, realizamos diversas formações de brigadas recentes, né? Nós já formamos seis brigadas já aqui na região, né? Sendo duas aqui em Confresa, três em São José do Xingu e uma lá em Vila Rica, que está acontecendo hoje. Olha, na zona urbana é crime ambiental durante todo o ano atirar fogo em terreno, em lixo, coisa do tipo. É proibido. Então, é um crime, né? Fazer isso aí. A gente não recomenda que faça nenhum tipo de fogo, nada disso. Recolhe o lixo e dá destino para ele, né?